Esse será o ônibus que deve percorrer praticamente todo o estado de Goiás para fazer esse serviço, que é um serviço social. Uma vitória, depois de muita luta, de apenas quatro municípios, de 61 projetos que pediram esse auxílio na castração voluntária. A Sibeli está comigo e vai explicar melhor como é que funciona esse projeto, como é que é a partir de agora, a partir dessa aprovação desses quatro projetos. Então, esse é o pontapé inicial, mas como quatro projetos foram aprovados e os outros são extremamente similares, a gente está muito otimista de que todos os outros virão a ser aprovados. Neste momento, a gente tem 61 municípios inscritos para que o nosso ônibus, essa unidade móvel totalmente certificada por vigilância, Denatran, ela esteja comparecendo com a equipe de veterinários. Nós temos um potencial de fazer aproximadamente 50 cirurgias gratuitas por dia. Isso só é possível através de parceria entre o Instituto e as prefeituras. Agora, me explica uma coisa, o município que tem interesse nessa castração, o que ele precisa fazer? Ele vai entrar em contato conosco, nosso telefone, nosso WhatsApp está na lateral da unidade do ônibus. Ele vai entrar em contato conosco para a gente sentar e determinar o número de animais que tem na cidade para ser atendido. E nós vamos protocolar, o projeto é obrigatório ser protocolado no Conselho Regional de Medicina e o tratamento. E sem contar a equipe absolutamente top que a gente conseguiu formar, equipe especializada em cirurgias, veterinários absolutamente treinados, capazes de fazer uma cirurgia a cada 12 minutos.